Bora lá para a questão 68. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses do ano, com um limbo reduzido. Limbo é aquela parte verde da folha, né? Então, essa parte aqui que é o limbo e que tem um tamanho reduzido. Mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos, caule suculento. Então, o caule suculento é porque tem água nesse caule. E abertura e fechamento dos estômatos, justamente para evitar a perda de água. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao biome em que se encontra. Ela precisa ter essas características para sobreviver no local em que ela está. Qual é o fator ambiental que é responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? Vamos dar uma analisada aqui. Escassez de nutrientes no solo. Um local que tem uma escassez de nutrientes no solo vai ter árvores pequenas, com galhos tortos, né? As raízes também vão ser um pouco mais profundas, justamente numa tentativa de encontrar nutrientes, tá? E não as características que a gente viu aí listadas no enunciado. Estratificação da vegetação. Estratificação da vegetação quer dizer que os vegetais, as plantas que ali vivem, vão ter diferentes alturas, né? E isso acontece justamente para, por exemplo, que plantas mais altas consigam captar mais luz solar. Mas também não é essa questão que a gente está vendo que retrata aí essas adaptações, né? Para poder sobreviver no biome em questão. Então, elevada insolação, ou seja, excesso de luz solar, também não, tá? Não é o que a gente está procurando. Baixo pH do solo, um solo com pH ácido, também não. Então, letra D, incorreta. Todas as estratégias que são citadas aí no enunciado são estratégias que favorecem a economia de água. A gente precisa economizar água no ambiente em que se tem pouca água, ou seja, escassez de água. Então, a alternativa correta é a letra E de professora Elisa, pessoal.